Música Pera, eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Tá muito ruim? Nossa Tá se cagando E aí galera, beleza? Se gostou da intro, já deixa seu like Espero que tenha ficado legal, né? Porque tipo, eu nem gravei ela ainda, vou deixar pro final Mas enfim Adivinha aonde que eu tô, gente Eu duvido que alguém vai acertar Isso aqui É embaixo da minha casa Quer, mas pera aí, como assim? Você não ia vender a tua casa? Por que você ainda tá com permissão? E por que que você tá com o money? Os bilhões lá Você roubou o cara? Não, não, longe disso Eu vendi aqui a minha casa assim Se você der um plot em folha Eu não sou mais o dono O dono é o Ivine X Mas no caso, ele virou meu amiguinho E ele me deu permissão Então eu ainda posso construir e morar na minha casa Só que eles deram uma utilidade pra ela agora Olha aqui fora que bonito que ficou Bagulho tá insano Já botaram uns biconzão bolado E não acaba por aí Embaixo da casa, eles fizeram a farm No caso, a sede do clã Tem que até fechar Senão entra o invasor ali E começa a atrapalhar os spawner É que nem a sede do clã da top lá, né? Tem todos os spawner Desde o ranking inicial ali Da galinha, a vaca, o pintinho, o pio e tudo Até os mais avançados Que são o Golem, a traça, o Endermite E o Enderman E a Bruxa Mano, o cara já tá no ranking Bruxa Não é à toa, né? Que eu vendi o meu plot Pros money top do servidor Olha aqui Falta 4 ranks Pra ele zerar o server, tá ligado? Pra acabar tudo Mas não adianta eu farmar Não tem nem como eu mostrar Porque eu não posso farmar os ranks que estão acima do meu Só os inferiores E como eu ainda tô aqui nesse ranking O jeito é a gente farmar a cabeça do selote Mas também não tem como eu farmar Porque eu tô com o inventário cheio de gladi O que aconteceu aqui foi outra coisa engraçada Tipo, eu arrumei todo o meu inventário ali pra gladi, né? Só que daí de última hora Acabei decidindo ir com outra conta Porque a gente fez meio que uma panela Juntando com outro clã Ai, mas daí não tem graça Vocês ficam juntando com outro clã E assim fica fácil ganhar Quem disse que a gente ganhou, cara? Eu não falei nada ainda Os inimigos também fizeram uma baita de uma panela E deu a treta Eu nunca vi uma coisa assim antes Era tipo 50 contra 50 caras Se comendo ali no canto Você era grudado na parede Então 7 é igual água Foi muita doideira, cara Foi muita doideira Daqui a pouquinho eu vou mostrar o vídeo da gladi pra vocês Primeiro eu só vou entrar na cal aqui com a galera do clã VPX Que provavelmente a gente vai se unir Não, pera aí que tem o carinha chato que quer falar mais uma coisa Ah, mas ó, vai se unir com os caras porque eles são money top Porque eles são podre de rico, mano Tá bom, vamos lá de novo Ó, o Clones Lembra aquele carinha do clã ali que a gente tirou o X1? Ele já tá no ranking Enderman Esses caras aqui, eles tão no ranking Bruxa É tipo um level a mais só E não muda muito ali a questão de preço É 100 bilhões pra 130 bilhões Eu vendi ali pra eles pra ajudar o Clones a upar Mas agora como a gente vai, acho que meio que se unir Provavelmente dá no mesmo, tá ligado? A casa continua sendo minha, o money é deles e é tudo nosso Ainda não tá 100% decidido Então por enquanto eu não vou gastar meu money Mas se eu fosse gastar, eu poderia upar até o ranking Golem De boa Tudo isso? Eu só vou entrar aqui na cal pra gente trocar uma ideia Eu quero mostrar pra vocês como que era o plot dos caras Porque antes deles usarem a minha casa, eles farmavam em um buraco Embaixo da terra, eles eram tipo umas topeiras Ó, fala sério, deu um belo upgrade, né? É É Ó, mas deixa eu falar um negócio aqui Eu tava falando com o Clones, ele tava pensando em juntar os clãs O que vocês acham? Você tá devido a quantos membros pra ver Não sei ainda, vamos ter que ver daí Nem que faça a clã 2, não sei Dá uma olhada na minha plot 4 aí, nerd Tá, o japa no chique Tem que ver quantos membros Ah, tá com o Danny? É, eu tô com o Danny, velho Pera aí, eu vou tirar, vou tirar Tem que ver quantos membros vai juntar É, não, depois a gente vê os detalhes Mas tipo, vocês topariam assim, se fosse Não Ah, cara, isso aí você usou aquele mod de construção? Nada, eu escravizei uns 3 aí Tá, mas pensa aí na ideia de juntar que eu vou seguir aqui com o vídeo, tá? Valeu aí Valeu, valeu, Leonardo Bom, lancei o brabo aqui Se os caras vão topar, não sei, vamos ver Agora quanto a Glage, meu amigo Pega a pipoca Porque eu aposto que você nunca viu um PvP como esse Tem FF aqui atrás, velho Tem que cuidar pra não dar esse aqui Olha aí, tem alguma coisinha O cara veio com um spawner na guerra 8 de vida, 8 de vida, não tá ficando Se consegue ver Pegue Storm aí, ó Vai ser, vai ser na água Vai ser, vai ser na água Deixa o cara em cima da árvore tirar, velho Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Esses caras tem mais 2 reservas no máximo, velho Mesma coisa, velho Hydra, volta pro Nether, volta pro Nether, ajuda a arrastar Vem percar, vem percar a Hydra Luiz, Batatô, certeza Tipo, 5 de vida fundo, 5 de vida, 5 de vida, 5 de vida ABT fundo, é, estilo Pega, 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 1 de vida, 1 de vida, 1 de vida, bora Bota até o 1 Bota até o 1 Tem mais um aqui, tem mais um Pega, 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 pega Pega um nice, eu vou me enxerar Pega um nice, eu vou me enxerar Porra, 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 porra Não deixou o cara encostar no chão, velho Vieram, vieram, vieram Vieram, vieram, vieram Fica a Hydra, a Hydra fica recuada Fica a Hydra ficada recuada Fica a Hydra ficada recuada Fude os cara, ríta os cara Quando quer perder metade do seu item, para a visa, o... Vieram, se joga Quando perder metade do item, pelo amor de Deus, não me quer, cara A esquerda rapaziada, muito bem eles aqui, joga ele pro Russo, joga o cara pro Russo. Tão tentando puxar, véi. A gente diz rapaziada, foca velho, é o cara da vida. Abriendo bloca, velho, não é certo. Sai do Groot. Matei outro, matei outro, hein. Porra. Tem o melhor deles, né, tem o melhor deles. MC morreu, vai, um mano. Eu tô tentando sair do Groot, eu não sei o que não, eu tô no meu último set, rapaziada. Vai do Russo, retou um pouco. Ô, todo mundo que tava recuado agora, vai pro Russo, todo mundo que tava recuado, vai pro Russo, vai pro Russo. Tem set aqui, tem set aqui, set novo. Sai da parede. Aqui do outro lado do castelo. Tenho sem elmo aqui, dentro de KB ainda, dentro de KB, gravado. Eles vão começar a morrer, vem sem set. Sem elmo ali, dentro de KB. Mano, eu tô voando, beleza. Mas eu tô mais recuado, mano. Os caras sabem que sou eu, porque tem um clan inteiro me focando aqui do outro lado. Eles tão brincando, mano. Tô sendo muito grudado aqui do outro lado. Os caras tão foco. Tem kappa, velho. Tem kappa. Matei outro, matei outro. Cara, tem um clan inteiro aqui em mim, no lado oposto, na selva. Tem jogado, tem jogado, tem jogado. Tô zero kappa, velho. Clan inteiro em mim aqui na selva, se alguém puder ajudar a escapar. Morri. Não dá. Mano, esse cara tá frustrado, velho. Eu tô... Fica paciente, que aí morri, morri. Mãe, mãe, mãe. Não tem como sair daqui, não. Vou matar um, vou matar um. 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 Se ninguém conseguir me ajudar, eu nunca vou sair daqui. Vou matar um, vou matar um, vou matar um, vou matar um, vou matar um dos natores humanos. Não consegue, hein, gente. Só um cara, Rita, nas costas. Morri. Então, né, mano. Vocês viram que eu pedi ajuda, tava sendo grudado por um clã inteiro. E ninguém veio ajudar, mas é que não tinha quem ajudar. Eles não podiam, porque eles também estavam sendo grudados no outro canto. Não, eu todo inocente. Pensei, ah, vamos juntar aqui os clãs, né? A gente vai em peso e vai ganhar agora. Daí, tipo, do nada, né? Vem uma panela maior ainda ruxando a gente e todo mundo é amassado ali. Bom, amassado, amassado não foi, né? Mas, tipo, eles estavam em maioria, não teve o que fazer. Você pode ser o best PVP BR. No meio daquela bagunça ali, você é só mais um número, tá ligado? Você não vai matar todo mundo, você não vai fazer a diferença. A gladia aqui tá tomando proporções sinistras, mano. Não tem muito o que eu fazer sozinho. É por isso que eu tô falando aqui de juntar com os caras e unir as forças. Não sei, vamos ver o que eles acham da ideia. Mas, a princípio, é isso, gente. Vou finalizando o vídeo por agora. Se você gostou, deixe seu like. E é nóis! Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu! Fala nóis! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!